O ministro Sérgio Moro promete que o Banco Nacional de Perfis Genéticos de Condenados estará completo até o fim do governo. A informação de Natasha Mazzaro. Previsto no projeto de lei anticrime do governo federal, o Banco Nacional de Perfis Genéticos é um dos pontos mais polêmicos e pode ter futuro definido no Supremo Tribunal Federal. No fim de semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prometeu que até o final do governo o cadastro estará completo. No Twitter, Moro afirmou que a ferramenta vai aumentar a taxa de resolução de qualquer crime, principalmente os que deixam vestígios corporais, como casos de abuso sexual. O ministro defende, sobretudo, a coleta do material genético de condenados por crimes dolosos. Segundo Moro, o país já tem um banco de dados de DNA, mas que é muito modesto, reunindo de 20 a 30 mil perfis. Presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Marcos de Almeida Camargo, afirma que a medida é essencial para combater a impuridade e cita resultados positivos de países que utilizam a ferramenta. Países que utilizam em larga escala e que possuem bancos robustos, como por exemplo o Reino Unido, onde você tem mais de 6 milhões de perfis inseridos, possuem taxas de resolução de crime bastante altas, acima de 90%, por exemplo, nos casos de homicídio. Isso é fundamental não só para reduzir a reincidência, mas principalmente reduzir a impunidade. Marcos de Almeida Camargo explica que 20 estados brasileiros já possuem um banco de dados genéticos. No entanto, a quantidade de perfis ainda é muito pequena. O criminalista Guilherme Carnelos, diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, afirma não ser contra a medida, mas faz uma ponderação. Não vejo como se possa compatibilizar com o sistema constitucional brasileiro que protege o indivíduo de ter, de produzir provas contra si mesmo, de que ele seja forçado, mesmo que condenado criminalmente, a doar material genético para que se forme um banco de dados. Apesar da ressalva, Guilherme Carnelos afirma que a medida é positiva para evitar erros no judiciário. A criação de um banco de dados genéticos para fins criminais é questionada no Supremo desde 2016. Sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o processo tem repercussão geral e poderá balizar decisões de instâncias inferiores no futuro. Por ser complexo, o STF promoveu uma audiência pública sobre o assunto em maio de 2017. Em parecer ao Supremo enviado em janeiro deste ano, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, disse que a coleta de material genético para identificação criminal é constitucional. Ainda não há data para o julgamento.